E aí galera, belezinha? Sobe na nave, boa noite. Pô, pessoal, até que vi o senhor falou, boa noite. Mas é assim mesmo, sentando a manhã, a gente dá pra noite, dá pra gente, dá pra brincar, 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 porra nenhuma aqui. Eu tô dando a lapada de pó de Chico em vagabundo, caba safado, picareta, ainda bem que o programa senta na madeira, né, às 23 horas e 30 minutinhos e eu posso ficar à vontade. Põe o professor e eu gostar, eu gosto quando o senhor só tá de quinta-feira, que o senhor não usa esses vocabulários. Não gostou? Então vai pra merda você também, vai pra merda, porque aqui é sentando a madeira em vagabundo. Se não gostou, meu filho, vai fazer parte da corja de safado. E hoje tem mais um, esse que eu vou falar hoje, defende bandido. Bandido! Traficante! Faz o que com o canalha que defende bandido? Faz o que com ele? Enfie o cabo de vassoura no rabo dele! Canalha! Se prepare, que hoje o couro vai comer. E ele vem de uma mega igreja. Ele fez uma reunião. Olha, entanto, que ele tá aqui, tirou o microfone assim, ó, vocês vão ver. Tirou o microfone assim, e falou, o que eu vou falar hoje não pode ser gravado. Pode não, né, vagabundo? Mas eu peguei, e é pra hoje! Que hoje o couro vai comer no teu rumbo, seu guardabundo! Vem comigo, vem, Thiago, vem, filha da puta, venha, venha. Vem comigo, vem, filha da puta, venha. Vamos ver agora, o que que o canalha, o que que um pastorzinho de uma mega igreja que não passa de um vagabundo vai ensinar. E tem mais, o que vocês vão ver, que a produção vai soltar, vocês vão ver o camarada até desligando o microfone dele, que não poderia ser dito pra ninguém, ele tinha medo de gravar ali e tal, e depois dá um bió, só que o bió vai vir. O bió já veio, seu canalha e o pau vai comer no teu lombo! É pau nele, produção! Senta aí, vamos sentar madeira e sem massagem, por favor. Vou te ligar aqui pra eu não gravar. O que que a gente tem que fazer agora? O que que nós temos que fazer agora? Estão ouvindo, né? Sim, senhor. Estão ouvindo, está ouvindo, Clodomino? Estou, sim, senhor. O que nós vamos fazer agora? Oração contra roubo. Pare, 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 pare. Vamos fazer o que? Oração contra roubo. Nós vamos fazer a oração contra roubo. Nós vamos orar pra Deus abençoar os ladrões, para que os ladrões roubem lá no quinto dos infernos, mas não roubem a nossa igreja. E o negócio é tão enrustido, é tão pacaba safado, pacaba vagabundo, que não vale um centavo, que tem que ligar ainda. Está ouvindo aí, fulano? Sim, senhor, não, senhor. Estou aqui no QTH, no QSL, no QSJ. E vou dar aqui e tirar pro QTO pra ver se eu solto um pau! Porque vai ser tanta merda lançado por esse talibado. Sabe que nós estamos lascados? E está lascado mesmo! Que hoje o pau vai comer, campada, de salafrado e vagabundo, tudo enrustido. E isso aí fica tudo oculto, só que tem a coisa, o povo esquece dessas lambanças. Mas aqui não passa batido, não. Aqui é sentar na madeira pra acabar vagabundo com isso aí. Camaraga, vamos fazer oração pra bandido. Ah, vamos fazer oração, oração. A campanha subiu um monte contra o roubo. Campada de canalha. Continue em produção, por favor. O nosso problema não é bandido. O nosso problema é polícia. Você não pode falar de família. Mas isso em todo o Brasil. A não ser... Não é assim. Vocês não têm... Vamos voltar aqui, você viu que ele falou. E tem mais, produção. Você viu que o camarada chega, ele faz assim, ó. O problema aqui não é bandido. Esse, ó, bem quietinho. É polícia! É a safada, seu vagabundo! Tá defendendo o bandido e metendo o pau na polícia. Hã? Hã? Depois que é a proteção, não. Depois que é a proteção da polícia. Olha, me falar que existem maus policiais é uma coisa. Agora, falar que quem é bandido é a polícia. Que quem tá roubando é a polícia. Ó, meu amigo! Ó, meu amigo não! Ó, vagabundo! Seu canalha! Ainda bem falar que o problema é todo o Brasil. Mas olha o conselho que esse cachorro vai dar pros líderes, que ele tá numa reunião de líder, liderança ali, ó. Você vai ver o conselho que tem mais. E o conselho que esse aí vai dar para os seus líderes, é o que ele recebeu de autorização lá do bam-bam-bam! É, do Macedão, o cornão, o vagabundão, é, do Macedão, entendeu? É, tapa nele e pau no lombo dele. Solta a produção, por favor. O que nós fizemos aqui com os chefes das comunidades de bandidos, etc, etc. Eu já falei pra vocês fazerem. Não falei, Sidney? Sim, senhor, bispo. Sim, senhor. Todos já devem ter feito. E o bispo quer que isso seja feito em todo o Brasil, como nós fizemos aqui. Mas não é só em uma comunidade, como foi o caso lá. Não é pra você fazer só na comunidade da frente e na comunidade da trás. Quantas favelas tem na sua região? Pô, a minha região é o quê? É uma favela. Então você tem que fazer em todas as favelas. Procurar trazer alimento das pessoas. Um quilo, dois quilos. E você na sua igreja mesmo, sempre, sem contar com os jovens, você na sua igreja, é que você tem que fazer isso. É você que tem que fazer isso. Porque o que aconteceu ontem foi policiais. E os 15 homens assaltaram o carro, levando 52 mil reais. Do jeito que eles assaltaram, com fuzil, que não é peculiar aqui em São Paulo, e com toca ninjas. E do jeito que eles puseram a arma, usaram a arma, e da maneira como eles fizeram, eles não mataram em segurança. Tiraram as armas apenas de segurança. E deixaram os seguranças, deram algumas coronhadas. Se fosse bandido, tinha passado. Polícia não mata a polícia. Foi policial que fez aquilo. Você foi lá no rapaz, o que ele disse? Ele falou que isso aí é quem assalve... Olha que coisa linda, vocês viram aí, gente. Aí o camarada diz que a igreja... Por que você acha que a igreja... A igreja não, as igrejas, ou as denominações, fazem de tudo para as comunidades, como ele está dizendo aí. Vai dar lá o pão, dar a cesta básica, dar o saquinho de leite, dar mais não sei o quê. Sabe por que é isso? Para não serem roubados. Porque o que mais tem dinheiro, além de um banco... Tu está pensando que a biqueira é? Está pensando que é boca de droga? É não! Está pensando que é puteiro? Também não! É igreja! Dinheiro limpinho, 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 limpinho. É igreja! Aí o vagabundo chega e fala... Olha, vocês têm que chegar na... Com aquela mãozinha assim, né? Faz o dedinho assim, ó. Vocês têm que chegar na comunidade. E quando chegar na comunidade, chega lá no traficante, lá no bandidão. E fala, olha, bandidão, nós estamos aqui instalando uma igreja para ajudar a comunidade. Ajudar o cacete! É para tomar dinheiro de trouxa! Fala, pau nele! Pau neles! Tirar de... Pronto! Ai, produção, eu não aguento o negócio desse não, produção! Ajuda eu, meu pai! Não dá, não dá, não dá, não dá! Não dá pra aguentar uma canalice dessa! Dá, tem gente lá! É campanha! Dá, 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 dá colher de ouro! Do corredor de sal! Coloca teu rabo lá, desgraça! E vende pra ver seita dinheiro, miséria do satanás! Olha o conselho que ele vai dar agora, parece que tinha um camarada preso para o presídio. E agora ele vai instruir o líder de uma denominação dele a ir até lá pra saber quem roubou. É! Tem que ir lá no presídio conversar com o traficante pra saber quem foi que roubou a igreja. Ele tá falando que é coisa de polícia! Polícia! Polícia, pau nele! Solta a produção, por favor. A igreja, ele tem coragem de assaltar a mãe deles, se não é coisa deles, não foi eles. Eles vão atrás dos caras, vão saber quem é. Você tem que voltar na outra alfavela e falar. Isso é óbvio. Só não foi o caso do movimento de polícia, né? Que aí nenhum deles mais estavam lá já. Então, você vê o próprio bandido... Aí você, Rogério, o gordo, fica em pé. Você tem que ir lá na prisão, ali próximo à cidade elevada. Tem prisão lá? Tem infanciária? Não, não, não. Mas, em algum lugar. Você vai lá e começa a conversar. Pô, a gente tá fazendo um trabalho tão bacana com o familiar de vocês. Aí você fala, legal. Pô, levaram a igreja, todo mundo armado e deixaram o carro lá na favela. Alba. Pode ser que não esteja de lá, mas, poxa. Pô, como é que a gente vai continuar fazendo trabalho na comunidade, distribuindo comida pra família de vocês, pô? Volta, profissão. Pois é que a gente... É, gente. Vai lá, conversa com o bandidão. Vai lá. Ô, você viu? Uma conversa na mural. Chega lá, então. Ô, bandidão, então. Nós chegamos aqui na parada, aqui no Sangue B, aqui. Montamos a nossa igrejinha humilde, pequenininha, canha e tal, né? Na maciota aqui, então. Nós chegamos aqui junto aqui. Foi pra ajudar a comunidade. Pra ajudar o povo aí, entendeu? A ver a melhora. É melhor eu escambau. Montou igrejinha pra tear o teu dinheiro. O teu dinheirinho suadinho que tu ganha todo mês. Ah, a desculpa agora, pra você pensar que não, é porque vai lá e dá a cesta básica. Dá a cesta basiquinha. Dá a cesta básica e faz aliança com o bandido, seu vagabundo cachorro. Pra não ser cadê-lo. Filha de uma boa mãe. Pra não dizer o ré, porque se eu conhecesse a tua mãe, se eu soubesse que ela foi uma puta, eu iria e falar, filha de uma puta! Mas como eu não conheço, vou falar que é filha de uma mãe. Filha de uma mãe. Agora onde já se viu? Isso é uma canalice. É uma pouca vergonha. Ô, professor, o senhor agora tá pegando... Tô mesmo! Pegando pesado por causa do horário, eu falei que o pau ia comer. Agora, vamos ver. Quem vai chegar junto? Hã? Com o professor Fábiozinho aqui e ajudar pra não parar pra jogar isso aí, ó. Isso na mídia. As canalistas que tá todo mundo pensando que é santo. Santo do pau oco! Cambada de vagabundo, tudo salafrário, picareta e aqui é pau mesmo. Seta madeira. Continue, produção, pra gente encerrar. Solta-se. Pode soltar, produção. A gente é companheiro ou não é? Fala sim. A gente é companheiro ou não é? Se essa semana vai... Por quê? Porque a gente vai botar eles contra todo mundo. Além da gente fazer, de nós fizermos ou fazermos a nossa oração. Que isso é um demônio. Que tava atuando no pessoal, agora tá atuando em quem? Nos polícias. Mas é um demônio. Porque foi policial que a soltou. Então, há um risco muito grande. Obedeça. Faça o que eu tô falando. Bota aqui pra você. Ô comandante de batalhões e companhia. Tomem cuidado que a corja de demônio está rodando os batalhões. Tomem cuidado que isso é coisa do capiroto do banguelo. É o demônio que está na polícia. Não, meu filho. Não tem nada de demônio, não. Demônio é você, infeliz. Você que é um demônio. Que tá aí colocando um negócio desse. Ensinando. Que a igreja tem que proteger o bandido para não ser assaltada. E que tem demônio e tem que orar. Porque os demônios estão usando a polícia pra roubar as igrejas. E mesmo que pegasse o dinheiro da igreja, meu filho. Fizesse era um bom uso. Um bom uso. Porque quando o pobrezinho precisa de dinheiro. De dinheiro. Ele vai lá e pede. Vocês não dão não. Vocês não dão não. Fica aí com conversinha de cesta básica. Cesta básica é o escambauro. Vai lá. O camarada não tem condições de pagar a prestação do carro dele. Vai lá, pastorzinho. Pagar. Vai lá. Pagar a faculdade do camarada lá. Da tua ovelhinha. Do membro da tua igreja. Que tá desempregado. Que a parcela do seguro-desemprego. Não dá nem pra colocar a comida no prato que ele come. Vai lá pagar. Bandido. Sem vergonha. Caba de um safado. Por isso, gente. Um camarada desse, você faz o quê? Professor Fábio Sabino nunca viu alguém. Na internet falar desta forma. Nesse tom. Deste jeito. E sem indignação. Você está comigo? Você está junto comigo nessa luta? Nessa batalha? De desmantelar. Não é só líder religioso, não. É desmantelar a safadeza e a vagabundice. Você está comigo? Então, chegue junto. Não se esqueça. Chegue junto. De ajudar o professor Fábio Sabino. Eu vou ali. E aí, senhores? Viram lá? O caba safado, vagabundo, picareta? Pois bem, senhores. Eu vou ali agora. Tomar uma canje brina. Tomar uma com limão. Sabe aquele bombeirinho, aquele maravilhoso. Aquela água ardente com limão. Groselha emissora, sim. Então, eu vou dar uma calibrada para enfiar mais no rabo desse vagabundo. Mas antes disso, senhores. Vamos aos comerciais. Seja um patrocinador também, tá certo? Então, vamos aos comerciais. Daqui eu volto. Sentando a maneira. Vamos aos comerciais. Olá amigos da Avai TV, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Silvio de Freitas, sou diretor artístico da Avai TV. Este vídeo está sendo feito justamente para você, aqueles que querem anunciar a Avai TV. Exatamente, você quer ser comercial, da sua loja, da sua empresa, da sua transportadora, do seu salão de cabeleireiro, nós vamos com uma equipe até o local, nós filmamos, nós produzimos, nós editamos, por um custo que você vai assustar. Então entre em contato com o nosso departamento comercial, os telefones estão aqui nos caracteres, liguem para nós e vocês vão ter um orçamento ou mande um e-mail no fale arroba vai tv vai tv ponto com ponto br e você vai ter contato com o nosso departamento comercial. Acesse o nosso site que lá tem diversos formulários onde você pode entrar em contato conosco, além das redes sociais, você pode entrar também e mandar alguma pergunta, alguma dúvida em relação a esse assunto. Então é isso, volto a repetir, meu nome é Silvio de Freitas, sou diretor artístico da Avai TV e quero vocês conosco aqui, trabalhando junto conosco para que nós tenhamos um sucesso. Então, espero você, hein? Muito obrigado. Avai TV, a TV que vai pegar você. Aonde chega para tudo, ela vem com tudo, é um absurdo Aonde chega para tudo, ela vem com tudo, é um absurdo Aonde chega para tudo, é um absurdo Aonde chega para tudo, ela vem com tudo, é um absurdo Bom gente, eu quero agradecer você pela sua audiência, infelizmente é isso aí que acontece. É tanto vagabundo, é tanto salário, você vai ver, é só defender bandido Oh meu filho, oh, que que é isso? Faz o que com bandido? Bota no rabo dele Ah, prende o vagabundo Ei ô pastorzinho, ô caba safado sem vergonha Comentou de menininha Sei lá, nem se come alguma coisa, meu, tá comendo nem arroz e feijão, né fi? Tá dando é o tapa mesmo, seu vagabundo Pois bem gente, eu fico aí agradecendo a sua audiência Não se esqueça, para patrocinar este programa Aduque Tá dando a madeira, você manda o email para SM, S do que professor? S de safado, M de mulherengo, arroba, vai tv.com.br Ou você entra para adquirir os produtos do professor Tem vários DVDs para combater essa corda de vagabundo Você pode combater os como? Entra lá no site www.professorfabiosabino.com.br Adquira os DVDs para combater essas campadas de vagabundo Quer saber? É tudo na maciota, é tudo no ocultismo, hã? É nas reuniões fechadinhas Pois bem, então não se esqueça, você que está me assistindo Quando você for em algum lugar, leve alguma coisa, né? Aquele relógio espião, aquela caneta espiã Aqueles, né? Como que é o nome de produção? Daquele negócio de controle lá, controle remoto de carro, é isso? É controle remoto? Ih, aqueles controle remoto lá que tem a camerazinha Pega um daquele e filma Aí você não precisa dar o seu nome não Manda aqui para o Vagos Sabino Para a gente sentar a madeira Sabe por quê? Porque aqui é... Até a próxima, um abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!